Olha, segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 17.486.414 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 15.961.192 aplicações. A dose única já atingiu 517.846 pessoas imunizadas em todo o estado. Com a dose de reforço, são 8.803.419 aplicações. 87,08% da população já recebeu a primeira dose do imunizante. A segunda dose tem cobertura vacinal de 82,06%. E a dose de reforço, a cobertura é de 53,40%. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que, nas últimas 24 horas, 29 pessoas morreram em função da covid no estado. A atualização, na manhã de hoje, mostra que são 60.879 mortes em função da covid. O estado registrou 3.329.451 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem, eram 3.326.360 casos. Um aumento de 3.091 casos positivos do estado. O informe aponta ainda que, até o momento, são 53.327 casos em acompanhamento. 3.215.245 pessoas se recuperaram da doença no estado. Olha, a atualização de ontem do painel da covid aqui em Poços trouxe um número de 558 óbitos em função do novo coronavírus. Portanto, ontem, nós não tivemos registros. Que bom, né? Na cidade, são 24 mil casos positivos do coronavírus. São seis novos registros. O levantamento ainda mostra que 23.272 pacientes são considerados recuperados. 170 estão em isolamento domiciliar. Dos casos positivos do município, a maioria são pacientes mulheres. A UTI está vazia, né? Sem pacientes, uma boa notícia. E foram contabilizados 323 óbitos de não-residentes. No município, somando as redes públicas e privadas, foram feitos 101.999 testes e exames. O número de doses da vacina aplicadas até o momento já somam 375.532 doses. Pós-275.532.532.532.532.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533.533